Você conhece o termo False Flag ou Operação de Bandeira Falsa? Provavelmente, se você me acompanha aqui há um bom tempo, você já deve ter escutado eu falar sobre isso. Quando determinadas situações em governos internacionais aconteceram e a gente sempre se pergunta, será que não é um False Flag? Bom, para você entender o que é um False Flag, eu deixei separado aqui, como que a total definição, preste atenção, essa expressão é usada para descrever situações em que um governo, organização ou indivíduo realiza ou simula uma ação, mas faz parecer que foi executada por outra entidade ou pessoa. O objetivo de tais operações pode ser justificar, presta atenção agora, a implementação de leis restritivas, iniciar conflitos militares ou manipular a opinião pública para apoiar uma agenda específica. No caso desse vídeo, eu vou te falar duas, mas aqui sem acusação, nós estamos perguntando. É importante notar, no entanto, que alegações de operações de falsa bandeira são muitas vezes controversas e podem ser baseadas em teorias também. Bom, vamos lá? Eu quero mostrar algo para vocês aqui muito interessante. O ataque multifacetado contra Elon Musk. Por que esse ataque agora está acontecendo? Bom, vocês viram que na última semana a primeira dama do Brasil acabou tendo a sua conta supostamente hackeada, onde foram feitos muitos tweets, alegadamente por o suposto hacker, em que ele escreveu um monte de besteira, um monte de palavrão, fez um monte de coisa lá humilhante para ela e tal. Bom, o que nos surpreende, ou não surpreende, é que logo após esse evento, começou um coro e muitos perfis repetindo frases iguais de que é preciso regular a internet, é preciso regular as redes sociais. Esse regular, você entenda muito bem que é censurar, tá certo? É isso. É que são palavras bonitas que são colocadas para poder esconder a verdadeira essência do que está sendo proposto. Então, regular, regularizar, regulamentar, democratizar as redes sociais significa censurar. Bom, o que estava acontecendo ao mesmo tempo? Antes de eu te mostrar aqui algumas falas do presidente e da sua digníssima. Preste atenção. Elon Musk é o homem mais rico do mundo, mas também o alvo número um dos governos mais ricos do mundo e dos industriais associados. A razão remonta inteiramente à sua independência mental e às ações que daí decorrem. Bom, o Brasil, ele já está sendo coordenado pelo governo mundial. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Bom, em tempos de censura, ele comprou e agora protege uma plataforma de liberdade de expressão, a única que ainda tem algum alcance real na mente do público. Incontáveis milhões de pessoas estão profundamente gratas, mesmo que a plataforma esteja muito longe ainda de ser lucrativa. Além disso, ele está inovando em um momento de estagnação com Tesla, Starlink e SpaceX. Ele é abertamente contra as muitas formas de despotismo do nosso tempo. Esta é a razão pela qual ele está se defendendo de ataques de todos os ângulos. Então veja, o Twitter, que era a Rede X, ele acabou sendo comprado. Na época da crise sanitária mundial, o Twitter exerceu censura gigantesca. Todo aquele que falasse uma vírgula contra o discurso oficial era bloqueado, removido e etc. Quando ele comprou, ele acabou demitindo quatro em cada cinco funcionários. Inclusive, muitos dos funcionários do Twitter eram agentes governamentais dos Estados Unidos. Muitos ali eram ligados até mesmo ao FBI, transformando o próprio Twitter numa rede governamental, vamos dizer assim. Tá certo? Falava apenas ali, permitia apenas que o governo lá queria. Até mesmo o Donald Trump acabou sendo bloqueado na rede. Quantas pessoas não foram bloqueadas, né? Então, ou seja, deixando apenas um lado ali podendo falar. Mas o que estava acontecendo ao mesmo tempo em que esse suposto ataque hacker, este ataque hacker, estava acontecendo no Brasil? Vamos lá? Uma perseguição da União Europeia. Isso mesmo, ó. É bom que Brenton persiga Elon Musk por falta de transparência. Essa é a alegação que a União Europeia está fazendo. Quando o objetivo do regime da União Europeia é forçar a falta de transparência. Para aumentar a ironia, Brenton, né? Lá da União Europeia, um dos líderes, sabia que Musk não censuraria a nota na maior plataforma mundial de liberdade de expressão. Então, ele fez uma nota, né? Está usando a liberdade para poder caçar a liberdade dentro da rede X. Ele está, portanto, implantando o uso da liberdade em oposição à sua existência. E antes de criticarmos a censura dos europeus e sua intolerância em relação à liberdade de expressão, consideramos que a mesma coisa, ou alguma versão dela, está a acontecer com Elon Musk nos Estados Unidos. Depois de março de 2020, houve um esforço concentrado, consertado, liderado, por atores do Estado Profundo para obter o controle total das redes sociais e reprimir qualquer dissidência. Afetou todas as plataformas, incluindo o Twitter. A própria Amazon e todas as lojas de aplicativos até baniram o Parler. Lembra desse aplicativo? Porque ele estava se tornando muito popular. Então, ou seja, tinha liberdade de expressão, não poderia estar ali nessas plataformas, né? Bom, muitas outras informações aqui são dadas da perseguição contra Elon Musk. Então, tem o Departamento de Justiça de Biden processou a SpaceX, né? O que mais aqui, ó? Departamento de Justiça de Biden também, a Comissão de Valores Mobiliários processaram a Tesla. Departamento de Justiça de Biden abriu investigação criminal contra a Tesla. A investigação federal sobre a Neuralink. Também vários tipos de investigações dentro dos Estados Unidos contra Elon Musk. Então, eles fizeram o quê? Lideraram os agentes de todo o mundo para fazerem ataques contra Elon Musk. O Brasil não é diferente. Então, essa aqui é a prova de que o Brasil está sob um regime global. Preste atenção na fala que Lula fez num programa dele lá, logo após esse suposto hackeamento de Janja. Preste atenção aqui na fala dele. Então, nós vamos ter que fazer uma regulação séria. E eu vou dizer mais, não é uma regulação só para um país, é uma regulação para o mundo. Exato. A União Europeia já fez uma regulação, sabe? A gente vai ter que olhar bem o que foi feito, vamos ver o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos. Mas é preciso que o mundo tome cuidado com isso. O mundo já era preconceituoso contra a mulher. O mundo já era preconceituoso contra o negro. O mundo já era preconceituoso contra o pobre. Agora, com a internet, virou hiperpreconceituoso. Porque as pessoas transformam o seu preconceito pessoal para milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Como é que a gente trata isso sem fazer censura? É um desafio. Então, nós vamos ter que fazer uma regulação. Então, veja, fala do mundo, uma regulação séria, uma regulação o quê? Censura. Como fazer isso sem censura? Ele mesmo admite. Então, não é só um país, é uma regulação para o mundo. Então, aqui ele já fala. Então, ele só ecoa aqui um discurso que está sendo feito na União Europeia, nos Estados Unidos e em várias nações. Ele cita até mesmo a China. A China, ela não dá liberdade nenhuma para os seus cidadãos dentro das redes sociais. Mas não parou por aí. Então, ele fala aqui dos Estados Unidos, vamos ter que olhar tudo isso, né? E ele só molda esse discurso do eles contra nós, mulher, negro, etc. E traz para as redes sociais para dar o quê? Materialidade para as ações que eles desejam. Que é o quê? Regular as redes sociais. Porque foram as redes sociais que conseguiram reverter aí muito do que já estava em curso no Brasil, tá certo? E conseguiu eleger pessoas como Bolsonaro e tantos outros candidatos. Então, eles estão o quê? Moldando o discurso para atingir o objetivo. Mas não é o que eu quero passar aqui para vocês. Não é só o Brasil. Bom, não parou por aí, né? Nós temos também aqui a própria Janja. Ela fala algo aqui muito interessante que vai pegar até mesmo os apoiadores deles. Preste atenção. Foi tão difícil que o Twitter derrubasse, congelasse a minha conta, uma hora e meia. E eu falo, por uma hora e meia, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário com aquele ataque. É essa que é a questão. A gente precisa... A gente ganha o dinheiro com essa agressividade, com esse ódio. Não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. Porque hoje, não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, está tudo bem, né? As redes sociais, hoje eu falo, eles estão acima de qualquer coisa. Acima de regras, acima do famoso mercado. Então, eles estão lá flanando. Eu queria saber qual, primeiro, a alegação de que a Elon Musk ficou mais milionário com o perfil dela. O perfil dela, que ficou uma hora e meia, supostamente, ali, em poder do hacker, até eles bloquearem. Bom, toda e qualquer comunicação, dessa forma, demora, realmente. E aí, tomada ação. E foi, então, uma ação rápida que eles fizeram. Ela pede regulação, claramente, ou seja, controle das redes sociais, para poder controlar o discurso e a fala de qualquer usuário, assim como está acontecendo na União Europeia, assim como está acontecendo nos Estados Unidos e em várias nações. E qual o pensamento, o que une essas pessoas que estão pedindo isso? Qual é o lado político deles? O lado esquerdo. E pede o quê? Discutir até a questão da monetização. Bom, aqui vai pegar o quê? Todos, até mesmo aqueles que apoiaram. Vai chegar esse momento, certo? Então, veja, é para você ver como o Elon Musk está sendo atacado de todos os lados por não sucumbir a uma agenda e manter uma rede social com liberdade de expressão. Hoje, se você fizer cometer lá, existem regras lá. A liberdade de expressão é com responsabilidade. Sempre foi isso na vida nossa. Então, existem já os crimes tipificados na lei que você vai responder, seja você fazendo no Twitter, no YouTube, no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar, ou presencialmente, e acabou. Existem leis. Mas o que está aqui, o objetivo, é censurar, controlar o discurso das pessoas. Então, ninguém é bobo. Um dos grandes objetivos por trás disso tudo, seja em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, é impedir que as pessoas possam se organizar para grandes manifestações, que as pessoas possam falar sobre o governo, sobre as atitudes do governo, etc. É o quê? Apenas deixar a internet para o entretenimento que não tenha nenhum cunho político, nada. É só para isso. Como é, por exemplo, a televisão, e aí o meio é utilizado pelo regime para poder influenciar ao seu favor. Aí vai ser autorizado. Agora, contra, jamais. Então, eu espero que esse vídeo possa aqui ajudá-los a entender o que é que vem acontecendo no Brasil e no mundo. E como o Brasil hoje já faz parte de um governo mundial e recebe essas ordens. Nada é por acaso. Por isso está acontecendo nesse momento. E aí, para finalizar, o PL 2630 pode ser colocado em pauta agora, nesses próximos dias, que é o PL da censura. Isso mesmo. Então, veja, como uma coisa foi levando à outra. Aí, escutou todas essas informações que eu trouxe aqui para você? Volta agora no início desse vídeo e escute novamente. Que Deus abençoe. Um grande abraço. E até a próxima. E até a próxima.